Eu sou Jean Tunis, sou arquiteto urbanista e trabalho em associações de moradores aqui na região sul de São Paulo, na área de Santo Amaro. Para falar sobre políticas públicas, que é um tema apaixonante, eu foco sempre na questão de como essas políticas são elaboradas, mais até do que o conteúdo de políticas públicas. A gente tem muito boas políticas públicas que não dão certo e eu entendo que é fundamentalmente por conta do modelo de elaboração. Eu defendo ardorosamente participação da sociedade civil. Essa máxima de que o governo é do povo para o povo, pelo povo, eu levo a sério. A gente entende que não tem administração que se dê bem e política pública que vingue sem que haja participação das pessoas a quem elas são destinadas. O que acontece normalmente, hoje em dia nós estamos começando com políticas pensadas em termos de democracia participativa, O que acontece é que nem os gestores públicos, nem os atores que deviam ser a população, os membros da sociedade civil, das diversas atividades, estão preparados para pensar participativamente, para se sentir colaboradores que ajudam, que prestam ajuda entre si. Então, a população, é muito comum a gente ouvir dizendo, mas aqui é problema do governo, ele que se vire, né? Como se a gente não fosse responsável pela política pública que tem que ser implementada e da parte do governo, a população é meio espectador dessas políticas. Então, qualquer política pública, para dar certo, eu entendo que tem sim, que tem essa participação e isso é uma transformação das práticas de gestão. Eu tenho a minha vivência toda em área de cogestão. Eu acho que a gente tem que ter participação voltada para a cogestão, pensada em termos de gestão participativa. Para a gente pensar no miúdo, né? Aqui em Santo Amaro, o miúdo é mais ou menos o tamanho de Itapevi, né? A subprefeitura de Santo Amaro tem 230 mil pessoas que moram dentro dessa área, fora a população flutuante, né? Que vem do extremo sul, passa por Santo Amaro e vai para o centro ou que vem para trabalhar aqui. Portanto, a população aqui se vale de políticas públicas em todos os níveis, né? Como moradores, como trabalhadores, como gestores e a gente precisaria, seria preciso que a gente concatenasse essas ações todas. Hoje em dia a gente tem instrumentos de políticas públicas voltadas diretamente para a vida urbana, né? São planos diretores estratégicos, tem os planos regionais, tem os planos de bairro, tem as leis de uso e ocupação do solo, que são as grandes diretrizes. E no nível federal tem o Estatuto da Cidade, que é o que rege todas essas legislações. Todas as cidades acima de 20 mil habitantes deveriam ter um plano diretor estratégico. Aí a gente começa a pensar, numa cidade de 12 milhões de habitantes, como São Paulo, se a gente não descentralizar, já não vai funcionar. Então, o primeiro passo é descentralização com o envolvimento da população. O segundo passo é que essas políticas sejam adequadas para as características de cada uma dessas regiões. Na verdade, não é, isso é fácil falar, não é fácil colocar em prática. Mas, é aquela história, se a gente não começa a lutar por isso, a gente não vai chegar lá, aqui em São Paulo, o fato de ter havido essa descentralização administrativa, e lá atrás, em 2000, 2004, foi um grande passo. Mas as subprefeituras, assim chamadas subprefeituras, não têm autonomia. Não têm autonomia administrativa, não têm autonomia orçamentária, e não têm autonomia de indicação de representantes. Então, ainda estamos nessa etapa. A gente tem que aprimorar muito essa estrutura administrativa para que as políticas públicas que a gente venha a produzir sejam realmente eficazes. Aqui na nossa região, a gente tem muitas organizações da sociedade civil. Isso tem um enorme avanço, e ainda assim, falta muito. A gente tem não só na área de prestação de serviços, de indústria, comércio, do segundo setor, mas a gente tem muitas entidades do terceiro setor que realmente estão fazendo diferença nessa transformação, nessa mudança de status da gestão local. Então, poder local passa a ser uma meta a ser alcançada em todos os níveis. Nos níveis de gestão pública, no nível de participação da população e no nível da articulação entre todos os segmentos, primeiro, segundo e terceiro setores e todos os segmentos que compõem cada um deles. Isso é, por enquanto, ainda é uma meta, ainda é um desejo. A gente não tem isso pronto. Mas aqui, então, para falar agora da nossa experiência aqui em Santo Amaro, ou aqui na região, a gente entende que já avançamos muito nessa maneira de ser recebida, como a sociedade civil é recebida. Ainda tem muito o que fazer, porque a administração local, a gestão local, que tem que fazer parte do poder local, ainda é viciada por conta de indicações políticas, por conta de interesses de grupos pequenos. Mas tudo bem, isso faz parte do dia a dia, faz parte do nosso a fé para conseguir transformar essa gestão local. Não são todas as subprefeituras que tem tanta gente da sociedade civil atuando. Aqui, realmente, eu entendo que nós somos, nós temos esse diferencial, talvez em relação à zona, sei lá, Pinheiros, nem tanto, mas em relação a outras subprefeituras, com toda certeza. E esse exercício é diário. Então, hoje, se eu pegar o telefone e ligar lá na subprefeitura, eles conhecem a associação, eles sabem o que a gente... Sabem a que viemos, né? E hoje já está um pouco mais atenuada essa percepção de que a gente representa uma ameaça, a sociedade civil representa uma ameaça, e cada um dos meninos queixões estarão concurrentа. E hoje já está usando alguma ameaça até subir até a segunda 20 E. Sabe, por exemplo, ser recentemente no semanas por que tiro a changueira. E aí, também, tenheias e algumas atöcidas estão cumprindo assim, E aí, também, vai continuar a Teamcoカ me apaixonar com valuable arts intersectional, e como vê, oME, autre lugar da missão poderosa. E assim como para dei seusasmixões na área, nós temos dois acompanhoso aqui, a gente acholauf, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto